Solta o bicho! 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 A esperança das coisas que nascem do povo da gente Samba, tocando, cantando Se contam o passado, o povo é presente Marqueira, que deu mariciga Conversa de hélio, que honraram seu nome Leva arte como tom, o Brasil é como a mão Que esteja o senhor Ela é orar a deusa da canção Ele é a voz do mundo da canção Ela é orar a deusa da canção Ele é a voz do mundo da canção Mas tem rainha e não é uma qualquer Arreda, homem, cá e bem mulher De mora de santinha pra honra meu santejar Aqui o samba não vou gravar jamais Mas tem rainha e não é uma qualquer Arreda, homem, cá e bem mulher Vem com a presidência de Guadalajara Onde o samba não morrerá jamais Chambô, chama a rainha sã Que a voz do amanhã Alô, bateria Chambô de linda e da cruz da gel Onde o samba não morrer A brilha de toda fé Sou a presidência de Maria A batizada Nazarene Quis o destino quando ao tempo foi maestro Contar a vida certo, 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 cachoeiro Guarda no peito a saudade de rainha Surreita da rodainha São Luís do seu terreiro E, bumbá, meu povo É boi de tradição Tem que respeitar Maracanã Que faz tremer o chão Tacadou de pioga Viva no Barmo quege Sou pequena Feita pra vencer Vem promotions Mini ordinary Vem na flor, vem na floresta, não aceita desacabe Vai provar que o samba é primo do chá Falar de amor como ninguém faz Mais horas incertas, curados e sabores Feito uma louva e por seus valores Que seja o pilar da esperança Das novas que nascem no povo da gente Samba, tocando e cantando Se encontram passado, futuro e presente Mãe queira, que tem mais vida Os versos de hélio que honraram meu nome É uma arte como um tom, um Brasil em tom marrom Que esteja os filóis Ela é a honra, deusa da canção Negra, voz do orgulho da nação Ela é a honra, deusa da canção Negra, voz do orgulho da nação Eu posso ter rainha e não é uma papé A ré é da homem que aí vem mulher Ser de banda de naxia pra honrar meu sancês Aqui o samba não morrerá jamais Eu falo assim é rainha e não é uma papé A ré é da homem que aí vem mulher Ser de banda de naxia pra honrar meu sancês Aqui o samba não morrerá jamais Aqui o samba não morrerá jamais Aqui o samba não morrerá jamais Tem que respeitar Solta o bicho Opa! 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 Obrigado.